Quem disse pra você que você não vai conseguir? Quem disse pra você que o Senhor te esqueceu? Não conhece o teu Deus Não conhece o teu Deus Ele vai agir E sob tua fé Ele entra em ação E prova pra você que você é o campeão Ele te estende a mão Ele te estende a mão Ele é fiel É só você clamar, é só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigos Nem mesmo mal O teu Deus é grande Repreende todo mal É só você clamar É só você clamar É só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu É só você clamar 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 É só você chorar É só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigos Nem mesmo mal O teu Deus é grande Repreende todo mal É só você clamar É só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigos Nem mesmo mal O teu Deus é grande Repreende todo mal É só você clamar É só você chorar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigos Nem mesmo mal O teu Deus é grande Repreende todo mal O teu Deus é grande Repreende todo mal O teu Deus é grande É só quem é O teu Deus é grande É só quem é É só quem é Viver a vida